Olá pessoal, eu sou o William Santos, conta Google Samsung, método atualizado. Você formatou o seu aparelho, fez alguma coisa, ele travou nessa conta Google? Assista esse vídeo até o final, você vai aprender como remover esse bloqueio de segurança aqui do seu aparelho. O modelo que nós estamos usando como exemplo aqui é um Samsung Galaxy S9, mas o método que eu vou ensinar aqui para vocês serve para vários outros aparelhos da Samsung. Então testa no seu modelo e dando certo, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente. Esse daqui está bloqueado aqui na conta Google, como vocês podem observar, a gente não consegue avançar. Então vamos fazer o desbloqueio. Primeiro passo, vamos voltar aqui na tela inicial do aparelho. Lembrando que você precisa ter internet no aparelho. Pode usar um chip com internet, pode conectar no seu roteador Wi-Fi, tem que ter internet no aparelho. O método que nós vamos utilizar aqui é um pouquinho diferente. O começo é igual a alguns que a gente já viu por aí, mas fiquem até o final do vídeo, que no meio do vídeo para lá tem algumas mudanças que a gente fez para conseguir remover a conta Google deste modelo de maneira fácil. Então vamos lá. Aqui você está na tela inicial, conectado na internet já. Pode ficar nessa tela aqui mesmo. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar os botões para tirar print da tela. Geralmente nos aparelhos da Samsung, print da tela, você tira com volume menos e tecla power ao mesmo tempo. Aperte e segura. Está vendo que ele fez isso? Ele vai dar duas opções, permitir ou negar. Você seleciona negar. E vai de novo. Volume menos e tecla power. As duas juntas. Segura. Ele vai tirar print da tela. Ele vem de novo. Permitir ou negar. E negar e não perguntar de novo. Toquei. Mais uma vez. Volume menos e tecla power, que é a tecla de liga e desliga. Segurou. Tirou o print da tela. Agora ele vem aqui. Configurações. Veio em configurações. Perfeito. Toque em configurações. Pode fazer com calma, sem pressa. Em configurações. Agora vocês vêm aqui em permissões. Está vendo? Permissões. Vamos tocar. Tocou em permissões. Ele vai dar essa tela aqui para a gente. Aqui, vocês vão notar que aqui em cima tem uma lupinha. Toca nessa lupinha. Toquei. Tocou na lupinha. Ele vai abrir um campo de pesquisa. Você vai digitar aqui YouTube. YouTube. You. YouTube. Pronto. Opa. Errei. Apareceu ali já. YouTube. Apareceu. Você pode tocar. Ele vai abrir o YouTube aqui para a gente, que é o aplicativo. Abriu. Você tem a opção aqui embaixo, ó. Abrir. Está vendo que ele deu a opção abrir ali, ó. Aqui embaixo, ó. Abrir. Vamos abrir. E ele vai entrar no YouTube para a gente. Aqui, perfeito. Praticamente, nós já estamos com o desbloqueio pronto. Aqui que tem algumas modificações agora que a gente fez para que o desbloqueio ficasse mais rápido, tá? Então, ó. Avatar. Toca no avatarzinho ou três pontinhos, se tiver ali. Símbolo de engrenagem, tá? Configurações, ó. Engrenagem. Tocou. Sobre. Está vendo? Tem essa lista aqui. A última opção aqui embaixo é sobre. Tocou em sobre. Você tem aqui algumas opções para abrir o Google Chrome, que é o navegador. Termos de serviço do YouTube ou política de privacidade. Qualquer uma dessas duas. Eu vou pegar serviço do YouTube. Toquei. Abriu o navegador. Continuar. Próximo. Aqui, ó. Sincronizar? Não. E ele já abriu o navegador. Perfeito. Vamos tocar aqui em cima agora, na barra de endereços. E vamos pesquisar firmware, espaço, estoque. E, ó. Firmware Stockroom. Está vendo aqui, ó. Toquei. Ele vai reportar o site firmware Stockroom aqui para mim. Vou abrir, ó. Toquei. Ele vai carregar esse site. Aguarda uns 30 segundos para que ele carregue o site por completo. Aí pode rolar. Aqui embaixo, vocês vão notar, ó. Bem abaixo. Pode rolar. Todo site. Que vai ter um banner do meu curso, onde eu ensino a trabalhar com software. E tem FRP Bypass. Toca nessa imagem. Tocou nessa imagem, ele vai abrir esse outro site aqui para a gente, ó. Aplicativos para download. Deixa eu focar aqui para ficar melhor. Aí. Aplicativos para download. O que nós vamos precisar baixar aqui? Nós vamos precisar baixar o FRP Definitivo. Definitivo, esse daqui, ó. E o Config APK, esse daqui. Então, vamos lá. FRP Definitivo. Toquei. Ó. Ok aqui embaixo. Está baixando. Perfeito. Config APK. Toquei. Ok. Ó. Ele está fazendo download. Config APK já baixou. O FRP Definitivo provavelmente está baixando ainda. Não tem problema. Aqui em cima, ó. Tem três pontinhos. Toquei. Downloads. Toquei. E está aqui, ó. Os aplicativos que nós acabamos de baixar. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos instalar o FRP Definitivo. Ó. Toquei. Configurações. Ó. Permitir desta fonte, ó. Para cá. Volta aqui embaixo, ó. Volto. Instalar. Está instalando o FRP Definitivo. Aguardo. Ó. Abrir. Ele deu este daqui, ó. Continuar aqui embaixo. Ele vai dar este erro, ó. Não tem problema. Toca na tela. Ok. Pronto. Volta. Agora, vamos em Configurações APK. Vamos instalar o Configurações APK. Toquei. Instalar. Abrir. Abrir. Configurações. Abrir. Ok. Ó. Agora, eu estou em Configurações. Estou aqui na aba de Configurações do aparelho. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos em Aplicativos. Aplicativos. Vamos procurar por Google Play Services. Está na G. Google Play Services. Essa daqui, ó. Vou abrir. Forçar parada aqui embaixo, ó. Ok. Desativar. Desativar Aplicativo. Feito isso, eu volto. Aqui, ó. Dar esse erro não tem problema. Toca fora. Eu volto mais uma vez. Volto até Configurações. Ó. Até Configurações. E vou agora em Contas. Contas e Sincronização. Contas e Backup. Ou simplesmente Contas, tá? Ó. Contas. Contas aqui em cima. E vou adicionar conta. Está vendo aqui, ó. Ó. Conta Google. Ó. Clicou em Adicionar Conta Google. E ele abre aqui para mim, para que eu adicione uma conta Gmail válida. Que eu lembre o e-mail e a senha. Então, vamos colocar uma conta Gmail que eu tenho de serviço aqui. Não precisa colocar o arroba Gmail, porque ele reconhece sozinho. Ó. Reconheceu a conta, pediu a senha. Então, vou colocar a senha aqui agora. Coloquei a senha e vou clicar em Próximo. Cliquei em Próximo. Se tiver tudo certo, ó. Ele vai fazer o reconhecimento da conta. Oferecer a opção Concordo. Ele vai fazer login. E vai voltar aqui, ó. Tá vendo a conta adicionada? Ele voltou. Tá vendo? Ele vai dar esse erro aqui, ó. Só toca na tela. Não tem problema. Voltou aqui? Perfeito. Nós vamos... Colocou a conta ali. Vamos voltar. Volta até Configurações. Agora, vamos de novo em Aplicativos. Aplicativos. Tá vendo? Vamos abrir Aplicativos. Vamos lá no Google Play Services. Ó. Tá desativado. Vamos ativar, ó. Ativar. Tá vendo aqui embaixo? Ativei. Perfeito. Posso voltar tudo, ó. Volto. 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 Volto até o início. Até lá no começo. Pode fazer isso com calma, sem pressa, ó. Até o início aqui. Aqui, agora nós vamos avançar com as configurações, ó. Normal, ó. Aceita os termos. Avança. Próximo. Se chegar em alguma dessa etapa, ele começar a travar e não avançar, ó. Conta adicionada. Se chegar em alguma dessa etapa, ele começar a travar e não avançar, reinicie o aparelho e só faz as configurações iniciais ali, tá? Ó. Não copiar. Próximo. Próximo. Mais, mais. Aceitar. Ó. Pular. Ignorar. Ok. Aqui, ó. Pular. Pular. Finalizar. E está aí, pessoal. Conta Google removida com sucesso. Aproveita, já mete o dedo no like. Isso é muito importante para o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Você ainda não é inscrito no canal? Faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para o canal. Você vê onde, tá? Que ele fica com um errinho ali em cima. Pode ficar tranquilo, ó. Esse errinho, ó. Você vem aqui, ó. Configurações. Ó. Vem aqui em aplicativos. Ó. Aplicativos. E desinstalar o FRP definitivo, ó. Ó. Desinstalar. Ok. Pronto. Já resolveu o problema. Joia. Pessoal, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os amigos. Tenta no seu modelo. Se o seu modelo é diferente, não é o S9, tenta no seu modelo. Eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, ele está com Android 10, tá? E já está com as últimas atualizações sobre o telefone. Informações do software. Ó. Versão do Android 10. Nível do patch de segurança. Aqui, ó. Março de 2020, tá? Então, fica essa dica para vocês. Muito obrigado. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.